Olá, tudo bem? O Movimento Todos pela Educação lançou a publicação Formação de Professores no Brasil, que mostra o resultado de uma pesquisa realizada em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Ela aponta alguns problemas, como a atratividade da carreira e a integração entre o que é ensinado na formação de professores e a prática dentro das escolas. Ela aponta também algumas soluções, como mudança de currículo na pedagogia e nas licenciaturas, assim como programas de estágio e residências pedagógicas. Esse estudo visa apoiar a formação e a carreira de professores, que vai impactar diretamente na aprendizagem de jovens e crianças. A publicação está disponível para downloads na biblioteca do site todospeleeducação.org.br. Até mais!